Amém. Primeiro reis, no capítulo 17, diz Então Elias o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou Que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra Depois veio a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite Que está diante do Jordão E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite E bebia do ribeiro Sucedeu que passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra Amém. Você pode sentar Irmãos, a Bíblia tem histórias que realmente é aquilo que nós costumamos dizer Viver pela fé Claro que não é uma fé vazia, não A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito Histórias que para muitos é loucura, como nós vemos hoje com a internet Pessoas criticando histórias bíblicas Como já criticaram a abertura do Mar Vermelho Mas agora não podem mais criticar Porque a arqueologia já foi lá no fundo do Mar Vermelho E viu que realmente um exército foi sepultado ali Com esqueletos, capacetes, espadas, escudos, carruagens, ossadas de cavalo Tudo que tem direito está lá sepultado no fundo do Mar Vermelho Porque verdadeiramente o nosso Deus abriu e fechou o mar Mas em princípio são histórias que nós só aceitamos Porque o Espírito Santo vem dentro de nós e diz assim É verdade Ele conversa, né, como a Bíblia diz O Espírito Santo testifica com o nosso espírito E imagina uma história dessa aqui Deus falou com um homem chamado Elias E esse homem inspirado pelo Espírito Santo Disse, olha, não vai ter chuva sobre a terra Quando ele diz isso, ora, ele também não habita sobre a terra Ele foi acometido, seria acometido Da seca que ele mesmo profetizou Porém, a palavra de Deus é uma espada Que fere certinho aquele a quem ela quer ferir Nós servimos o Deus do impossível Elias, profetiza aí Não vai ter chuva Elias poderia pensar assim Caramba, o que vai ser de mim? Vou profetizar que não vai ter chuva, Senhor É, mas e o que vai ser de mim? Irmão, apenas execute O que o Deus do impossível te manda executar Não te preocupes com o resultado Te preocupes com a tua obediência Nós servimos um Deus vivo que fala Somos o único povo que serve um Deus vivo Somos o único Eu disse que somos o único povo que serve o Deus vivo Nós quem? Nós incluídos na Escritura, na Bíblia Nós, todos nós que servimos ao Deus vivo Formamos um único povo Não importa onde estejamos Porque esse Deus único Une o seu povo por toda a eternidade Elias profetizou Mas aí Deus diz assim Agora, tu faz o seguinte Profetiza e vai lá para tal lugar Lá onde ninguém sabe Lá tem um ribeiro Eu preparei aquele ribeiro A terra vai estar em seca Em angústias Gado vai morrer Pessoas vão morrer de sede Pessoas vão morrer de sede Plantações vão secar Durante quanto tempo não choveu? Três anos e meio Você sabe que é três anos e meio Sem uma gota? Sem um orvalho? Sem um sereno? Três anos e meio? Meu irmão, não tinha mais gado se mantendo de pé Mas e Elias? Elias, eu vou dizer Que ele ainda continuou A comer do melhor da terra Agora, você pode imaginar isso? Elias, vai para tal lugar Lá tem um ribeiro Tá bom, senhor Lá tem um ribeiro Mas eu vou comer o quê? Naquele deserto que o senhor faz Passar no ribeiro O quê que eu vou comer? Elias, eu ordenei os corvos Eles vão te levar pão E vão te levar carne Tu quer mais alguma coisa? Irmão, essa história é verdadeira para você? Não porque alguém falou Mas porque o Espírito Santo Já te falou dela Você aposta a vida nessa história? Porque tem umas pessoas que dizem assim Puxa, que coisa poderosa, né? Mas foi com eles Os nossos dias são diferentes Esses são os fracassados Porque nunca leram na escritura Que Deus é o mesmo Ontem, hoje, será eternamente Você não pode viver um Deus Da glória passada Porque o nosso Deus Tem uma glória eterna E o nosso Deus É o Deus do impossível Quem poderia imaginar Você sabe lá o que é Você está na maior dificuldade Abrir a sua geladeira E vazia E de repente Entram os pássaros Pela tua janela Solta o pão em cima da tua mesa E vai embora Dizendo Ó, até mais tarde, tá? Quando a fome te apertar de novo A gente volta Irmão Isto É viver o sobrenatural Este é o projeto de Deus Para o seu povo O sobrenatural Quando todo mundo estiver caindo Sendo ferido Sendo Atormentado Vai Vem sobre você A palavra e diz Mil cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido É o Deus do impossível Quando nós cremos No Deus do impossível Quando nos deparamos Diante de uma situação Que não vemos respostas Sabemos que Deus tem resposta Quando vemos que não há solução Quando vemos que não há solução Sabemos que o Deus do impossível Tem solução Vou esquentar a cabeça com o que? Se o meu Deus pode tudo Não vou sofrer de infarto Não vou sofrer de pressão alta Não vou andar estressado Nem atribulado Porque o meu Deus pode tudo Eu sei que ele me ama Me ama a tal ponto De cometer a loucura De mandar o seu filho na cruz por mim Eu não esquento a cabeça com nada Meu irmão Nem se estão dizendo Que eu sou bola da vez Nem se apontaram o revólver Para mim Nem se vem guarda Bater na minha porta Oficial de justiça Eu vou continuar Metralhando na direção Que Deus mandar Aleluia Porque ele é o Deus do impossível Não tem porta Que ele não possa abrir E as que ele abre Ninguém fecha Aí está aqui dizendo Profetiza Elias Aí Elias profetiza Não haverá chuva Ele diz isso para o rei lá Mas ele some O rei vai procurar por Elias Durante tanto tempo Para o matar Se você não conhece Leia a história O rei vai atrás de Elias Manda mensageiros De cidade em cidade Mandou procurar Elias Em outro país Mandou procurar Elias Na Assíria Elias foi procurado Em outro país E aonde o rei Chegava com a sua tropa Fazia as pessoas Jurarem Que Elias Não estava naquela cidade E a cidade Que encobrisse Elias Ele ia acabar com tudo Matar Taca-fogo Mas Elias Mas Elias não estava Ao alcance De homem algum Ele estava Ao alcance De Deus Pode Deus Te esconder Dos teus inimigos Com a mesa Farta Enquanto eles estão Em tormenta Andando atrás De você Este é O Deus Do impossível E os corvos Traziam pão E carne Pela manhã Como também Pão e carne A noite E bebia do ribeiro Olha só Irmão Esse é o maravilhoso Deus De amor O Deus Do impossível Enquanto Está tanta gente No sufoco De onde será Que aqueles corvos Traziam essa carne De onde será Que aqueles corvos Traziam aquele pão Eu não sei A Bíblia não diz Mas uma coisa Eu sei Que era pelo poder De Deus Simplesmente Isso Quando você Segue o texto Ainda aí Diz no verso 8 Então veio a palavra Do Senhor Porque você viu Que no verso 7 Diz que Passaram dias E o ribeiro Secou Porque não havia chuva Então veio a palavra A ele A palavra do Senhor Dizendo Levanta-te E vai a Sarepta Que é de Sidon E habita ali Eis que eu ordenei ali Uma mulher viúva Que te sustente Veja bem Elias viu Aquele ribeiro Secando Ele disse Caramba Deus me mandou Para cá E o ribeiro Está secando Daqui a pouco O ribeiro secou Ele falou Já não tenho Mais condições De tirar água Daqui O que eu vou Fazer E agora Para onde Que eu vou A terra toda Está em seca Tudo é um deserto O que vai ser Da minha vida Aí veio a ele A palavra A palavra do Senhor Amém Amém E eu desesperado Orando Desesperado Orando Desesperado Orando Até que Eu falei Meu Deus Amanhã Eu tenho que Tomar essa decisão E eu não sei O que fazer Deus Eu vou precisar Me deslocar Eu preciso Dar uma resposta Pois eu orei Essa situação Demorou mais ou menos Uma semana No dia No dia Exato Em que eu deveria Dar uma resposta O Senhor Deus Veio E me deu A resposta Para que Que eu estava Me angustiando Me atribulando Tanto Passei uma semana Me atribulando Desesperado De manhã De tarde De noite Clamando Deus Eu preciso De uma resposta Deus deixou Chegar lá No último dia E me deu A resposta Houve outra Experiência Na minha vida Eu estava Clamando Por uma resposta Eu precisava Dar uma resposta Mas Deus Não me deu Nenhuma resposta E chegou No dia De tomar Uma decisão Eu falei O que Que eu vou Fazer Da minha vida E agora Como se diz Estou frito Eu precisava Dar uma resposta Eu precisava Tomar uma decisão E a resposta De Deus Não veio E eu não Tomei a decisão Eu não dei Nenhuma resposta Eu falei Agora o mundo Vai cair Sobre a minha vida Passou aquele dia No dia seguinte O telefone Toca Olha aquilo Mudou tudo Não precisa Mais nada Já está tudo Resolvido Amém Se Deus Não te deu Uma resposta É porque você Não precisa Dela Se Deus Não te deu Uma direção É porque você Está andando Na direção Tem pessoas Que se atribulam Se desesperam A toa Clama Clama Não tem resposta Senta Aquieta-te Diz a escritura Aquietai-vos Sabeis Que eu Sou Deus Então Um bocado De pão De pão De pão Porém Ela disse Vive o Senhor Teu Deus Que nem um bolo Tenho Se não somente Um punhado De farinha Numa panela Um pouco De azeite Numa botija Vês aqui Apanhei dois Cavacos E vou prepará-lo Para mim E para o meu filho Para que comamos E morramos Irmão Comamos E morramos Elias podia dizer assim Ué Mas Deus me mandou Dizendo que essa velhinha Ia me sustentar A mulher está dizendo Que vai comer Aquilo que tem ali E agora vai morrer Que não tem mais nada Quando Deus te dá Uma palavra Meu irmão Ele te sustenta Não importa Se os recursos Naturais Falhem E Elias permaneceu Na palavra Porque olha o que ele diz No verso 13 E Elias lhe disse Não temas Vai e faze Conforme a tua palavra Porém faze disso Primeiro Para mim Um bolo pequeno E traz-me fora Depois farás Para ti E para teu filho Ou seja Dá primeiro O que é de Deus A palavra de Deus É essa aqui Faz primeiro Para mim Porque ele disse Que você vai me sustentar Então faz Primeiro Para mim Que você vai ver Que a farinha Não acaba Nem o azeite Da botija Você vai comer Fartamente Até que o Senhor Deus Dê chuva Sobre a terra Por que? É o Deus do impossível A mulher foi lá Pegou aquele farinha Aquele Azeite Amassou Fez um bolo Ele disse Está aqui Homem de Deus Quando ela voltou Lá na cozinha dela Que olhou A farinha A farinha Estava transbordando E o azeite Estava lotado A botija Até a boca E diz que Quanto mais Ela tirava Mais tinha ali Ela comeu Foi brotando Em tudo Que é a panela O Deus do impossível Age no impossível E nós Precisamos Ter essa experiência Com o Deus Do impossível Irmão Afasta o fantasma Do diabo Da cabeça Essas coisas Tipo Eu não tenho emprego O que vai ser de mim? Você tem Deus? Segue a direção de Deus Que você verá O que vai ser de você Ah Eu não consigo um biscate Já tem tanto tempo Que eu não faço emprego Os meus recursos Estão acabando Que nada Os recursos de Deus Não acabam nunca Nós precisamos Viver o sobrenatural Se tu creres Verás a glória de Deus Faça o que Deus Manda fazer Aguce os ouvidos Para ouvir Deus Deus não está precisando De ninguém Valente Ninguém forte Deus está precisando De gente Que obedeça A sua voz O milagre de Deus Não está na minha valentia Está na minha obediência E aqui ele diz Não temas Vai Faz Conforme a tua palavra Porém Faz Primeiro Para mim Aí no verso 14 Porque assim diz O Senhor Deus De Israel A farinha da panela Não se acabará O azeite da botija Não faltará Até o dia Em que o Senhor Deixou Sobre a terra E aquela mulher Fez o que? Olhou para o filho Olhou para Elias E disse Meu filho Fica na tua aí Dá licença Foi lá e fez E ao invés de levar Para o filho Levou para Elias Só que quando ela olhou A botija Estava transbordante E a panela Estava lotada Cadê o recurso Da mulher? Cadê o recurso De Elias? O recurso Da mulher O recurso Da mulher Você sabe O que representa A mulher? O recurso Da mulher É Deus E o recurso De Elias É Deus Irmão A Bíblia Tem tantas passagens Que mostram Esse Deus Glorioso Do impossível E eu anotei Alguns nomes Aqui Para falar com você Você lembra De sanção? Você sabe O que representa Sanção? Sanção Representa Que Sanção Significa Que O Deus Do impossível Não precisa De exércitos Porque diz A Bíblia Que sanção Era envolvido No Espírito Santo Vinha Uma habilidade Uma força Sobre ele Tamanha Que ele se desviava De qualquer frecha Qualquer lança Os arqueiros Não acertavam Os homens Mais bem Treinados Com armadura Não conseguiam Detê-lo Sanção Derrotou Exércitos Sabe Por quê? Porque o Deus Do impossível Estava Plenamente Na sua vida Sanção Não era Um homem Forte Como muitos Tentam pintar Por aí Não Que sanção Nasceu Forte Que sanção Nasceu Robusto Não O homem Só é Forte O homem Só é Vencedor Quando ele Se torna Templo Do Espírito Santo Porque a nossa Força Não está Nos nossos Músculos A nossa Força Está No nosso Deus Quem pode Tudo Quem é o Deus do Impossível Não somos Nós Mas o Nosso Deus É Irmão Nunca Vi Desamparado O justo Nem a sua Descendência Mendigar O pão Nunca Vi Desamparado O justo Não é O trabalhador Porque muitos Trabalhadores Já ficaram Desamparados Muitos Trabalhadores Já ficaram Frustrados Muitos Trabalhadores Já ficaram Decepcionados Mas um justo Deus não decepciona Não fica frustrado Quem confia em Deus Quem espera No Todo Poderoso Sansão Representa O impossível Representa Que Deus Não Perde Batalha Alguma Eu te pergunto O Espírito Que estava Sobre Sansão Está em quem Hoje Por que você teme Os inimigos Por que você teme Os adversários Por que Se o Espírito Que dá A vida E decreta A morte É o mesmo Que estava Em sanção Está em ti Está em medo De que A ameaça De quem Qual ameaça Que bateu Na tua porta Quem mandou Carta Para você Dizendo Que você É o próximo Você é o próximo A receber a benção Do Todo Poderoso É disso Que você é o próximo Quem confia Saiu Saiu antes Saiu antes da hora Que Deus E agora Balaão Vai morrer Porque o anjo Vai cumprir A minha Ordem E ordem Que eu dou Eu não volto Atrás Amém Ordem de Deus Não volta Atrás Ele acha Outro caminho Mas voltar Atrás Ele não volta Quando Balaão Vem andando Deus abre Os olhos Da jumenta E a jumenta Se recusa A seguir Aquele caminho E Balaão Insiste 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 E o Deus Do impossível Faz com que A jumenta Tema o anjo E a jumenta Se recusa A andar Balaão Espanca a jumenta Balaão Vai querer Que aquela jumenta Trilhe aquele caminho De qualquer maneira Balaão Espanca 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 a jumenta Deus falou assim Jumenta Fala E a jumenta Diz para Balaão Há quanto tempo Eu sou sua jumenta Há quanto tempo Eu te sirvo Eu nunca recramei Das cargas Que você pôs Nas minhas costas Por que Tu está me espancando Aí o anjo Do Senhor Se apresenta E diz assim Se ela não Tivesse se desviado De mim Você estaria morto O Deus Do impossível Se ele quiser Livrar alguém Ele faz até Uma jumenta Falar Não há limites Para o Deus Que nós servimos Que venham Os exércitos Que venham As feitiçarias As bruxarias Que venham As maldições O Deus Que nós servimos Abre porta Onde não há porta E quando ele fecha A porta Ninguém passa O nosso Deus É tremendo E nós não temos Ideia do que é Um Deus Do impossível A Bíblia diz Que ele chama A existência As coisas que não são Como se já fossem A Bíblia diz Que ele do nada Ele cria Coisas concretas O mundo Pela palavra de Deus Vieram à existência Deus diz Haja E ouve E tudo Como ele pensou Assim se fez Que Deus tremendo Porque você está Se submetendo Às injustiças Que esse mundo Apresenta Porque você Paga atributos A satanás Porque você Teme Que alguém Faça mal A tua família Vamos orar Para nessa noite Nessa noite Os teus olhos Espirituais Se abrirem E quando você For entrando Na tua casa Você vai ver Quem é que está De guarda lá Do que você Tem medo Quem pode Traspassar O braço Do Todo Poderoso Quem pode Meter um pé Na porta Que ele Fechou Temer a que? Nós somos O único povo Que quando Conhecemos O Deus De verdade Não tememos A nada Nós somos Um povo Que conhecendo Deus Não tememos A nada Ao ponto Absurdo De darmos A nossa vida Ninguém tira A nossa vida Nós é que damos Porque o nosso Deus é o Deus Do impossível Mesmo depois De mortos Neste mundo Ele nos pode Nos faz Assentar No trono Da sua glória Como Estevão Que tu vê Estevão Debaixo Dessa chuva De pedras Eu vejo Os céus Abertos E o filho De Deus De pé A direita Do Todo Poderoso Na cidade De Naim Vinha uma mulher Chorando Como diz a música Né irmão Seu filho Ia para o túmulo E o povo Carregando Era uma mulher Viúva Aquela mulher Dizem os historiadores E o próprio texto Dá um entender Aquela mulher Estava vislumbrando Todo o sofrimento Que ela teria Que passar Provavelmente Teria até Que se prostituir Para se manter Viva Num cenário Onde mulher Não tinha trabalho E aquele filho A sustentava E agora o filho Está dentro De um caixão Mas cruzando Com aquela calamidade Vem o Todo Poderoso Irmão Não importa A tua calamidade Acredite Jesus Sempre traça Uma estrada Para encontrar Contigo Sempre traça Meu irmão Enquanto todos Planteavam Enquanto todos Lamentavam O nosso Deus O nosso Senhor Jesus O Deus Do impossível E foi de propósito Naquela direção Levado pela glória Do Espírito Santo Porque ali tem lágrimas Ali tem prantos Ali tem angústia Ali tem aflições Deus não tem prazer Na angústia Nem na aflição De ninguém Ele falou Meu filho Toma aquele caminho Porque lá vem Um cortejo Fúnebre Enquanto eles estão Celebrando a morte Eu quero que eles Conheçam a vida E Jesus Parou aquele caixão Todos olharam Uns se assustaram Outros reclamaram Dizendo Esse camarada Está interrompendo Já tem tanta lágrima Já tem tanto sofrimento Já tem tanto lamento E ele ainda está Atrasando Esse enterro Jesus disse Menino Levanta 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 E conheça O Deus Do impossível O Deus Que transforma A morte Em vida As trevas Em luz A maldição Em bênção O pranto Em alegria Porque foi pra isso Que ele se manifestou Para dissipar As trevas Com a sua luz Aleluia Para anunciar Os cansados De Sião O teu Deus Vive Reina Foi pra isso Que ele se manifestou Havia dois cegos De Jericó Numa estrada Como que alguém Pode ser cego Se a luz do mundo Está passando O Deus Do impossível Olha Eu vou te dizer Uma coisa O Deus Do impossível Está em nosso Meio Hoje Aqui Agora O Deus Do impossível Está querendo Realizar O impossível Nesta noite O que você precisa É ter um sangue Trocado Ele pode Ter uma mente Restaurada Ele tem poder O que você precisa É uma mudança Na tua vida Profissional Deixa com ele Ele pode Tudo Lá estão Lá estão Os dois cegos De Jericó No caminho E eles só Ouviram O barulho Você tem ouvido Algum barulho Aí irmão? Você tem ouvido Algum barulho Não por fora Mas por dentro De você Nessa noite? É Jesus Que está passando Por dentro De você Para mudar As tuas concepções Para te mostrar O quanto Ele é poderoso E um dos cegos Segurou No vestido De alguém Que barulho É esse aí? Jesus O profeta De Nazaré Está passando Aé Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim O que vocês Querem que eu faça? Eu quero ver Então vejam Aleluia Aleluia Eu quero ver Então veja É esse o problema Veja Mas senhor Mas já passou Tanta gente aqui Será que eu vou ver Mesmo? Já passou Muita gente Mas o Deus Do impossível Precisa passar Apenas uma vez Irmão Procure Exercitar A sua vida Na loucura Do Deus Do impossível Porque a mensagem Da cruz É loucura Para os que perecem Mas para nós Salvos É poder De Deus Muita gente Hoje está Estendendo a mão Para nós Pedindo esmolas Porque ainda não viram O que nós Podemos dar-lhes Porque até mesmo nós Não entendemos O que podemos dar Na porta formosa Pedro vai caminhando E quando Pedro Vai entrar no templo Um homem Cocho De nascença Estende a mão Para receber Uma esmola Era costume Dele fazer aquilo Já há muito tempo Mas Pedro Mas Pedro disse assim Eu não tenho Eu não tenho Prata Eu não tenho Ouro Mas o que Eu tenho Ou seja O que para aquele Homem era Impossível Voltar a andar Ele não tinha Essa esperança A Bíblia não diz Que em nenhum Momento De toda a vida Daquele homem Que ele estivesse ali Na porta do templo Em nenhum momento Ninguém o viu Pedindo uma oração Ele não tinha Esperança nenhuma De andar Mas quem conhece O Deus do impossível Somos nós Não são Os coxos espirituais Os aleijados espirituais Os cegos espirituais Quem conhece O Deus do impossível Somos nós E o apóstolo Paulo Escreve dizendo Que a ardente Expectação Da criatura Aguarda Pela manifestação Dos filhos De Deus Desperta o Deus Do impossível Na tua vida Meu irmão Desperta o Deus Do impossível Na tua vida Não existe Ninguém mais sábio Do que aquele Que tem o Espírito Santo Mas desperta Não existe Ninguém mais forte Do que aquele Que tem o Espírito Santo Não existe Ninguém mais capaz Do que aquele Que é capacitado Por Deus Pelo Deus Do impossível Desperta Não viva Uma vida natural O teu sustento Não vem Do teu trabalho As tuas forças Não vêm Do que tu come Tem que viver O sobrenatural Tem que deixar O mundo espiritual Fazer parte Da tua vida Não existe Exército Para te intimidar Não existe Enfermidade Que te abata Quando o mal Bater a tua porta Peça Peça para Jesus E atender Viva O sobrenatural Viva aquilo Que o mundo Não pode entender Que é loucura Para o mundo Mas para nós É poder de Deus O que você precisa Nessa noite Qual o quadro Da tua vida Que você Olha Você que está Pensando Que daqui Alguns meses Vai passar Alguma dificuldade Eu te digo Uma coisa Daqui Alguns meses Deus vai te carregar Na palma Da sua mão Para de pensar Besteira Daqui a alguns meses Você não vai passar Dificuldade Você vai ser carregado Na palma Da mão de Deus E vai comer Do melhor Da terra Sabe quando Jó ofereceu Para Deus O melhor Sacrifício Quando ele não tinha Nada para oferecer Aleluia Enquanto ele tinha Bois Ovelhas Ele estava oferecendo Bois e ovelhas Quando ele não tinha Mais bois Nem ovelhas Ele ofereceu A sua declaração Eu sei Que o meu Redentor vive E por fim Se levantará Sobre a terra Nenhuma Oferta Foi maior Que essa Nenhum Sacrifício Superou isto Nós hoje Não cultuamos Um Deus Que Jó Sacrificou Nós cultuamos Um Deus Que Jó Confessou O seu poder Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Em meio aos Sacrifícios De Jó Ninguém ouviu Ele dizer O meu Redentor vive Em meio aos Sacrifícios De Jó Ninguém ouviu Dizer Deus é grande Deus é tremendo Em meio aos Sacrifícios De Jó Nós só conhecemos O medo De Jó Que ele dizia Eu estou oferecendo Sacrifício Quem sabe Se os meus Filhos não Pecaram E Deus então Possa perdoá-los Era o medo De perder Os filhos Mas quando ele Não tinha mais Nada para perder Ele deu o seu melhor E o Deus do impossível Já faz parte Da sua vida Mas ele tem Liberdade De fazer o impossível Antes irmão Da prisão Aqui Nós estávamos Num dia Aqui de culto É No último dia De culto Antecedendo a prisão Cantamos o mesmo Hino que cantamos Hoje Entra na minha Casa Entra na minha Vida Mexe com Minha estrutura Sara Todas as feridas E o Espírito Santo Aqui eu cantando Louvando Em êxtase Meio arrebatado Meio pé no chão Vivendo uma glória E o Espírito Santo Falando comigo Você tem ferida Você ainda tem medo Você ainda duvida Você ainda não está pronto E eu disse Quando nós cantamos De novo Eu fiz a minha declaração Mexe com Minha estrutura E Sara Todas as feridas Na sexta-feira A polícia veio E disse Tu está preso Eu fiquei Dezoito dias Preso E o Deus do impossível Me deu uma glória Tremenda Quando eu saí de lá Eu saí Um novo homem Hoje eu não tenho Mais medo Nem temor de nada Porque hoje eu sei Que o meu Deus Manda o seu anjo E abre as chaves Abre as trancas Ele é poderoso É o Deus do impossível Você precisa Viver experiências Para cultuar O Deus do impossível Você precisa Perder o teu emprego Para saber Quem põe o pão Na tua mesa Aleluia Você precisa Cair no leito De hospital Para saber Quem é Jeová Rafa Aleluia Deus Você precisa Meter a mão No bolso E não ter um centavo Para comprar um remédio Para saber Que o teu Deus Cura Este é o Deus Do impossível É o Deus Que cultuamos Irmão É vivo Não tem vergonha Não tem vergonha De se ajoelhar Não É você e teu Deus Todos somos Servos do mesmo Deus Não tem vergonha De chorar Não Porque eu sei Que Deus está operando Não tem vergonha De gritar Não tem vergonha De sorrir Não tem vergonha Porque Deus É vivo É o Deus Do impossível Aleluia Deus Pode soltar Tua língua Glorifica Porque ele é vivo Digno de honra Glória Louvor E adoração Nós Nós Não estamos aqui Para brincar Nem para ver o tempo Passar diante de nós Não estamos aqui Para ficar contando Dias e horas E anos Nós estamos aqui Para fazer a diferença Tem que ter confiança Fé Quando o fantasma Nos cercar Quando os temores Nos rodear Nós temos que dizer Deus Como Eliseu orou Eu te suprico Abre os meus olhos Para que eu veja Que maiores são os que estão comigo Do que os que estão com eles Viva meu irmão Viva em paz Jesus Cristo disse Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou a dor Como o mundo a dar Não se atemorize Crede em Deus Na casa do meu pai Há muitas moradas Creia no impossível Creia 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 Quer ter a língua Como pena De um destra escritor Creia no Deus do impossível Ah pastor Mas eu só tenho A primeira série primária E daí Que obstáculo é isso Para um Deus vivo Qual é o obstáculo Para o Deus do impossível Eu não sei falar direito É mesmo É Quando foi que o Deus do impossível Encontrou degraus Na sua frente Quando foi que o Deus do impossível Encontrou barreiras Quando foi que o Deus do impossível Encontrou obstáculos Que ele não pudesse saltar Ou derrubar Desperta tu que dormes Ressuscita-te dentre os mortos E Cristo te iluminará Então meu irmão O Deus que nós servimos É o Deus do impossível Do impossível Ou seja Quando você vê alguma coisa Que não tem resposta Deus tem Alguma coisa que não tem solução Deus tem Ele muda os tempos E as estações Faz como quem Faz do jeito que quer Faz como lhe apraz E o que ele faz Ninguém desfaz A prosperidade de Deus Não é um emprego Com salário gordo A prosperidade de Deus É a sua bênção Que enriquece E não acrescenta dores A Bíblia não diz Que nós vamos andar De salário em salário A Bíblia diz Que nós vamos andar De fé em fé E de glória em glória Jesus não disse Se tu fores um rico Tu verás a glória de Deus Mas se tu creres Tu verás a glória de Deus Então meu irmão Creia No Deus Do impossível Porque até aqui Nos tem ajudado Senhor Amém Amém Amém